Mistério também na morte de um tratador de cavalos em Governador Valadares. O homem foi morto quando tratava dos animais. Quem matou, fugiu pelo mato e não deixou pistas. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O cordão de ouro da vítima não estava no pescoço. Um crime cercado de incertezas, porque a vítima não tinha participação em ações criminosas. O crime foi em Umaras, às margens da BR-381, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, a vítima foi identificada como Alcides Alves de Almeida, de 46 anos. A PM iniciou o rastreamento do suspeito de cometer o crime. Segundo informações, Alcides foi morto enquanto tratava dos animais. Segundo informações de testemunhas, o atirador chegou daquela área de mata, próxima à linha férrea, com pretexto de que estava perdido e queria acessar a BR-381. Mas o criminoso foi direto à baia onde a vítima estava e efetuou os disparos de arma de fogo. A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Após matar o homem, o criminoso fugiu pela região de mata. O seu João Custódio contou que perdeu o colega de trabalho de pelo menos 3 anos. O comerciante ainda disse que Alcides ia todos os dias ao local para tratar dos animais. Às vezes eu trabalho com ele, tem uns 3 anos. Todos os tantos dias eu venho aqui tratar dos meus animais. Vai daqui, vai para a minha casa, não é necessário, vai para a fazenda, vai embora para a casa 11 horas, almoçar. A tarde está comigo, o dia inteiro comigo. E hoje mesmo ele veio aqui tratar dos animais, para a gente ir lá para a roça e ver uma égua dele que estava com um problema no olho. E já acordei com essa notícia aí. De acordo com a polícia militar, Alcides não possuía passagens criminais. O comerciante ainda afirmou que Alcides não tinha inimizades. O homem é top de linha, todo mundo gosta dele, não sei o que houve. Só que ele andava muito enfeitado, cheio de ouro, parecia na hora de Natal. Cansei de falar com ele, Cidinho, guarde esse ouro. Não tem problema não, não tem problema não. Eu sei onde eu ando. Sempre, toda a vida foi assim. A área foi resguardada e a polícia civil realizou os trabalhos periciais. O corpo foi encaminhado ao IML de governador Valadares. Agora, as ações estão concentradas em descobrir as características do assassino e a motivação do crime.